Olá, bem-vindos a mais um Cashless. Tudo certo, Rogazo? Bom, Bruna. Tudo bem. Hoje o tema é um que foi colocado por especialistas da área como uma das principais tendências do ano no universo de blockchain, que é Finanças Decentralizadas, ou DeFi, como chamam em inglês. Em 2020, começaram a falar, no final do ano, não, é uma tendência para 2021, é uma tendência para 2021. A gente está caminhando para o final do ano. E um relatório da Chain Analysis mostrou, de fato, que teve um volume crescente de transações para esse tipo de serviço descentralizado. Eles estão impulsionando o uso de criptomoedas nos países que já usavam, que já tinham uma adesão boa. Então, é uma tendência que está aparecendo, está começando a se destacar. E aí a gente tem que acompanhar, entender. Antes de a gente falar sobre a tendência em si, como sempre, acho que vale... A gente ouve falar muito de cripto, de blockchain, mas Finanças Centralizadas são um conceito um pouco mais amplo, um pouco diferente. Então, você pode explicar o que é, qual é a diferença, porque é uma coisa, de fato, muito nova. Essas plataformas de DeFi, na verdade, elas são protocolos, são criados para você conseguir fazer operações que normalmente ocorrem dentro do ambiente de instituições financeiras, só que sem essas instituições financeiras, sem esses intermediários. E a lógica disso é justamente você buscar a ausência de intermediários. O que permite isso, o cerne dessa tecnologia que viabiliza essa falta de intermediários, é justamente os smart contracts, os contratos inteligentes. E eles têm uma característica que permite isso, que é a autoexecutabilidade. Dentro de parâmetros específicos pré-determinados, ele já executa diretamente. Isso significa, na prática, tem vários exemplos que a gente pode falar sobre isso, mas é como se, dentro de uma solução de aposta, a gente viu até esse exemplo na doutrina que a gente viu, os apostadores colocam ali seus respectivos dinheiros, suas apostas, e o próprio protocolo do site já faz a liquidação daquilo ali a partir do resultado que foi seguido. É quase como se fosse tudo automatizado. Isso hoje pode funcionar efetivamente dentro de um ambiente da rede, como é Ethereum ou Ether, ou ele pode funcionar dentro de outros perfis de plataforma. Então, assim, é bem novo mesmo. O que ele faz, no final das contas, entre outras funções, ele equivale à camada de liquidação que você vê dentro do sistema financeiro, só que sem intermediário, com protocolos específicos. A governança é feita pela própria rede ou, eventualmente, pela comunidade de usuários. Então, assim, quando você começa a olhar essa dinâmica de tecnologia blockchain e criptoativos que funcionam dentro dessa lógica de oferecer serviço financeiro sem intermediário, sem alguma contraparte central, sem algum player fazer nesse papel de intermediário dentro dessas duas pontas, ela muda um pouco a rotina do que a gente imagina, no final das contas. É bem diferente do que a gente vê em finanças tradicionais. Tanto que, quando você vê na prática, a gente está dentro de uma dinâmica de empresas fazendo essa função, contratos legais, jurídicos escritos, o DeFi é outra coisa completamente diferente. São protocolos intercambiáveis com aplicativos inteligentes que se conectam, todos eles feitos em código aberto. é bem diferente do que a gente vê tradicionalmente no sistema financeiro. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti